E por falar nas ocorrências em Barça Grande, um confronto entre traficantes e a polícia militar resultou na morte de um menor de idade. Ao vivo, nós vamos ter mais informações e quem conta tudo, tim-tim por tim-tim, conversa de mulher, você viu? Mulher pega, vai conversando, vai fazendo um tricôzinho, vai chuleando, vai colocando um botãozinho na camisa do marido, mas tem prosa longa. E aqui a gente tem a beleza e a prosa, a prosa certa de Luciana Gavília, uma das nossas divas aqui da televisão. Bom dia, Lu. Olá, Edvaldo. Bom dia para você. Bom dia. E de fato, como você disse, mais um crime e a gente tem, infelizmente, que noticiar, porque trata-se da morte de um menor de apenas 16 anos, só que esse menor estaria afundado no submundo das drogas, exatamente isso. Essa imagem que a gente acabou de ver aí, Edvaldo, desse menor caído, foi logo após o confronto com a polícia militar. De que forma isso aconteceu lá em Barça Grande? Foi no bairro Eldorado, por volta de umas 11h30 da noite, quase meia-noite já, Os moradores do bairro Jardim Eldorado ficaram preocupados com a cena que eles viram, a presença de supostos traficantes armados andando pelo bairro e alguns eram já conhecidos da população. Aí os moradores ficaram com medo do que viram e ligaram para a polícia militar pedindo, no caso, que os policiais fizessem uma ronda lá pela Rua 1 e também do bairro. Quando os policiais, então, chegaram até o bairro Eldorado, aí a coisa ficou realmente complicada, porque a viatura foi recepcionada pelos traficantes com disparos e um disparo acertou a viatura da polícia militar. Os policiais, então, revidaram e aí acabou disparando contra um menor de 16 anos, que era conhecido por ser a segurança da boca de fumo. Exatamente isso, viu, Edivaldo? O mal ateuzinho que a gente vê aí nas imagens, que morreu nesse confronto com a polícia de apenas 16 anos, era conhecido por ser o segurança da boca de fumo. Os policiais militares, assim que perceberam que pelo menos um dos envolvidos ali naquela cena estava no chão, já acionaram rapidamente o SAMU e quando os socorristas chegaram, constataram a morte desse menor de apenas 16 anos. E ele não agia sozinho, não. Pelo menos mais outras três pessoas estavam junto com o Mateuzinho, inclusive o que teria efetuado o disparo contra a viatura acabou se escondendo em um matagal. A polícia militar chamou o reforço, porque percebeu que pelo menos três acabaram entrando em um matagal, portanto os policiais pediram reforço, fizeram buscas ali no local, mas nenhum dos outros três foram localizados. O menor aparece nessa imagem com uma arma ao lado. É bem clara, é bem nítida essa imagem, só que essa arma aí é um simulacro. E ele não estava apenas com essa arma não, foram encontrados também entorpecentes. Uma sacolinha que estava com ele, praticamente 45 porções de maconha e 110 reais em espécie. Depois, com o Mateuzinho ainda no bolso dele, a polícia teria encontrado mais seis porções de entorpecentes. Portanto, então, esse desfecho diante de um confronto entre traficantes e a polícia militar de Várzea Grande de Val. Eu volto com você no estúdio.